13.2, faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. PVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521 1684. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Alô, alô! Você vem comigo a partir de agora. E muito mais. Do jeito que você gosta, do jeito que você quer. É o seu pulseira de prata comigo, o Dinei Veira. E ele, o Serinha. E olha, a partir de agora tem notícia, tem informação, tudo que aconteceu no setor policial, você fica por dentro a partir de agora. Então, já deixa eu te convidar para dar aquela compartilhada na nossa live. Estamos ao vivo, minha gente, pelo Facebook. Facebook.com.br. Marra Cultura TVC e também JP News. Então, não esquece, dá essa compartilhada, dá essa moral, clica aí que não custa nada e ajuda a gente um montão. Olha, no programa de hoje, a gente vai trazer informações de uma operação da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu mais de 4 milhões. Uma carga avaliada em 4 milhões de reais em pasta à base de cocaína, meu povo. É muita grana e, logicamente, um baita de um prejuízo para o crime organizado. A gente vai trazer ainda informações de uma operação da Polícia Civil que está investigando o furto de pelo menos 30 cabeças de gado. 30 animais foram furtados de dentro de uma fazenda. Vamos falar ainda de um comerciante que teve um prejuízo de 3 mil reais em produtos furtados do seu estabelecimento comercial. E tem muito mais para você aqui no seu Pulseira de Prata, porque você sabe que tudo que acontece no setor policial, você fica sabendo aqui, minha gente. É o seu programa policial de todas as tardes na sua TVCHD. Tem uma história esquisita que a gente vai trazer daqui a pouco também. Então, vamos falar de uma manicure, minha gente, que fez um boletim de ocorrência contra uma cliente. De acordo com o depoimento que ela prestou na delegacia, a cliente teria cometido um furto de dentro do salão. Isso enquanto a mulher fazia a unha. Ela deu uma saidinha, voltou e aí percebeu que alguma coisa não estava no lugar. Tem ainda informação de um trator que foi furtado de dentro de uma propriedade rural. São os bandidos fazendo o homem de campo vítima, o homem do campo cada vez mais vítima, né? E após consumir bebida alcoólica e drogas, o homem acaba agredindo a própria companheira. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Pulseira de Prata, minha gente. Vem comigo que é notícia, é informação, é interação, é participação. É tudo o que você quer em um só lugar comigo, Rodinei Vieira. Olha, Pulseirinha, qual que foi aquela charadinha que você fez lá? Onde? E não foi acertada, hein? Eu sei ela, mas se você quiser eu faço outra, porque aquela eu não vou acertar não. Não vão, né? Então tá bom, faz outra aí mais facinho, depois nós vamos voltar com ela. É o seguinte. Uma boa, uma boa. Uma boa, essa é da hora. Eu sou seu irmão, mas você não é meu irmão, por quê? Ah, mulher. Calma aí. Eu sou seu irmão, mas você não é meu irmão, por quê? Puxa vida. Essa tem que acontecer. Caramba, essa foi boa, hein? É ótima, é ótima. Essa é boa, essa é boa. Ô, Max, você que passou essa pra ele? Foi. Foi? Foi. Então quer dizer, eu sou seu irmão, mas você não é o meu? É. É isso? É. É assim, Max, mesmo? Hã? Por quê? Eu sou seu irmão, mas você não é meu irmão? É. Hã? Hã? Ô, Rúdi, vamos ver essa. Chama a Sara. Chama a Jepa. Chama a Vila Piloto. Chama todo mundo. Chama. Deixa eu ver aqui, ô, bonitinho. Oi? Deixa eu ver se a galera já tá comigo aqui na nossa live. Você viu, cara? Que é sexta-feira eu vim caprichado. Obrigado, obrigado É porque o público nosso merece Gente, pra você que sabe Me ajuda aí A Gelva já tá comentando aqui Boa tarde, Rude, boa tarde, pulseirinha Boa tarde, Gelva Minha gente, vai lá na live JPNews, facebook.com.br JPNews ou facebook.com.br CulturaTVC E me ajuda a descobrir essa Essa realmente não faço ideia O Rúdio O ralado não sabe mexer no celular Dá uma boa noite pra ele aí O ralado, o ralado que tá sempre assistindo a gente Também é ralado, um abraço pra você Um abraço também aqui pra Irene Gonçalves Mandando boa tarde A Laís e Anne Lima também, minha querida Um abraço pra você A Maria Cícera Silva também Um forte abraço Minha gente, comenta lá na live Que eu já vou mandando abraço aqui ao longo do programa Mas tô contando com você lá Pra gente adivinhar junto essa charadinha aí Do pulseirinha Do pulseirinha que eu não entendi bolhufas Eu sou seu irmão Você não é meu irmão Como pode ser? Eu sou seu irmão Mas você não é meu irmão Como que pode ser? É, claro Já vamos descobrir Porque o público do pulseira de prata É fera É fera Olha, a PRF apreendeu uma droga Uma quantidade de drogas Aproximadamente 34 quilos de pasta base A carga está avaliada em aproximadamente 4 milhões de reais Só que isso aí poderia render muito mais Depois de refinada Poderia chegar até 13 milhões de reais Um casal foi preso em flagrante Ontem em Água Clara Quando transportava essa droga toda aí A Polícia Rodoviária Federal A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 35 quilos de pasta base de cocaína E prendeu um casal Na noite de ontem Na rodovia BR-262 em Água Clara Os policiais rodoviários faziam a fiscalização de rotina Quando resolveram fazer uma abordagem Em um veículo Fox Com placas do Estado de São Paulo Durante as buscas no carro Uma revista rotineira Os policiais perceberam Que o motorista do carro Um homem de 28 anos E a namorada dele Uma jovem de 26 Começaram a ficar nervosos Incomodados com a revista Os policiais desconfiaram E fizeram a averiguação Mais minuciosa no carro E encontraram Alguns fragmentos de droga Mas nada grande Os policiais desconfiados Que droga poderia estar escondida em fundo falso Levou o carro até uma mecânica Aonde conseguiram localizar Dentro do tanque do veículo Aproximadamente 35 quilos da pasta base de cocaína O entorpecente avaliado Em 4 milhões e meio de reais Foi carregado no veículo Em Maracajú E seria entregue em Votorantim No estado de São Paulo O rapaz diz que receberia 10 mil reais Pelo serviço de frete De levada da droga E que teria deixado o carro Em Maracajú Lá os traficantes carregaram o veículo E ele só deixaria o carro Na cidade com os traficantes Que receberiam o entorpecente Após ter afinado Os 35 quilos de entorpecente Renderia mais de 105 quilos De cocaína pura Para os traficantes Que daria um lucro De 13 milhões 925 mil Um investimento milionário Que os traficantes levaram prejuízo Na noite de ontem Após um tirocínio Trabalho rápido Esperto E ágil Da Polícia Rodoviária Federal Que retirou de circulação Esta droga Que iria alimentar A cidade metropolitana E também A capital paulista Pois é A gente sabe que depois Que essa droga é refinada Ela é comercializada No varejo Essa é uma forma Dos traficantes Conseguirem transportar Essa droga Ter uma quantidade menor Para ser quantidade Ou seja Um espaço menor Dentro de um veículo pequeno Por exemplo Aí chegando no seu destino Lá faz-se o refino Num laboratório de cocaína E aí se vende Depois no varejo Poderia chegar Essa droga Toda depois refinada Num lucro Aproximado de 13 milhões Olha só quanto O crime organizado Consegue arrecadar Com essas drogas E até mesmo A gente sabe que aqui Na nossa região Essas drogas Acabam sendo Acabam passando Com certa frequência Por aqui Por isso que a PRF Consegue fazer Tantas apreensões Tantos Tantos Prejuízos causados Ao crime organizado Porque nós estamos vendo aí Essas trilhas clandestinas Que já estão sendo Monitoradas E descobertas Pela Polícia Federal Inclusive uma delas Até algumas delas Em terreno do Exército Isso também está sendo investigado Então assim A gente sabe que a droga Vem do Paraguai Grande parte dela Vem do Paraguai Passa para o Mato Grosso do Sul Entra no estado de São Paulo É levado muitas vezes Para as favelas Ou na região metropolitana De São Paulo Para as cidades vizinhas Próximas Lá são produzidas Refinadas E comercializadas Depois Em quantias aí Que variam de 50, 100, 200, 300 reais Mais ou menos A porção da cocaína E o crime organizado Ganha muito dinheiro Com isso Os traficantes Ganham muito dinheiro Olha Comerciante teve Tem quase 3 mil reais Em produtos furtados De dentro do estabelecimento comercial Olá Rúdi Olá toda a audiência Do Pulseira de Prata Um comerciante de 30 anos Teve um prejuízo considerado Ao ter sua loja invadida E vários produtos levados O fato teria acontecido Na noite do dia 19 Para o dia 20 E de acordo com a ocorrência A polícia militar Foi acionada A comparecer Ao estabelecimento comercial Localizado no bairro Santo Antônio Onde teria ocorrido Um furto durante a noite Mais precisamente Às 22 horas e 40 minutos Conforme gravações Das câmeras de segurança Que existem no local Conforme o proprietário Da loja O homem de 30 anos O autor do furto Adentrou no interior Do estabelecimento Forçando a porta da frente Com uma chave de fendas E que em ato contínuo Levou das prateleiras Da loja Diversos produtos eletrônicos Inclusive essências E vapor Totalizando aproximadamente 2.721 reais E por fim A quantidade Em dinheiro Que se encontrava No caixa Da loja No valor De 215 reais Somando um prejuízo total De 2.936 reais O empresário Disprovisou imagens Do fato A polícia Onde pôde-se constatar As características Do autor Inclusive As vestes O qual usava Máscara Cobrindo o rosto No momento da ação É sacanagem O trabalhador O comerciante Não tem um dia de paz Porque esse bando de safado De sem vergonha Ladrão Bandido Não deixa o povo Trabalhar sossegado Em paz Ganhar o sustento Levar pra casa Cuidar da família Trabalhar que é bom Vagabundo não quer Tá doido Pedido E olha Policiais civis De três cidades Aqui do leste Do estado Mato Grosso do Sul Realizaram uma operação Pra tentar solucionar Um caso Que vem chamando a atenção Foi o crime De abjeato Que é o furto De gados De cabeça de gados Trinta Cabeças de gados Foram furtadas Em Nova Andradina Caramba No final da tarde De ontem Quinta-feira A polícia civil Emitiu uma nota Informando que uma operação Entre o SIG de Brasilândia Nova Andradina E também de Bataguaçu Elucidou um crime De abjeato As três delegacias Trabalharam conjuntas Pra poder solucionar Um crime De um furto De 14 cabeças de gado E também De 17 bezerros O crime aconteceu Na semana passada Desde então As três delegacias Vinha trocando informações E conversando também Com delegacias Do estado paulista Para impedir Que o gado Atravessasse A barreira Na data De quarta-feira Os policiais Descobriram Que uma fazenda Na região De Nova Andradina Aonde ocorreu o furto Estaria sendo utilizada Para esconder os gados Os policiais Descobriram Qual teria sido Os caminhões Utilizados Para transportar As 14 cabeças De vaca E também Os 17 bezerros Ao chegar no local Os policiais Encontraram Apenas Quatro vacas E 13 bezerros A maioria Já havia sido Abatido E também vendido Uma vaca Estava sendo Escarneada Na hora Que os policiais Chegaram Dois homens Que trabalhavam Nos caminhões de boi Foram presos Eles denunciaram Qual era a fazenda Ao chegar lá Uma pessoa Foi detida Os três Foram levados Para a delegacia De Bataguaçu Aonde Prestaram depoimento E depois Foram remanejados Para Nova Andradina Onde o crime Ocorreu E onde eles Irão responder Pelo crime De abigeato E também Por associação Criminosa Após o Boletim de ocorrência Ser elucidado Os 13 bezerros Restantes E a Uma vaca Foi devolvida Para o proprietário Que agora Ficou com Prejuízo Da maioria Do gado Ter sido Abatido E vendido Agora os policiais Tentam descobrir Quem comprou Esses animais Vivos E também Os animais Abatidos Já que a maioria Dessas carnes Foi distribuída Vendida Em açougues Da região E essas carnes Seriam impróprias Para o consumo Colocando em perigo A saúde Daqueles que consumirem Já que o local Utilizado para fazer O abate E também A desossa Dos animais Era de Extrema imundície Uma lona Ficava no chão Os animais Pendurado Em uma árvore E ali mesmo Era feito o trabalho De retirada Do couro E das partes Nobres Para ser vendido Nos açougues O trio Poderá responder Também Pelo crime Contra a saúde Pública Muito provavelmente Essa carne É vendida No comércio local No comércio da cidade Mesmo Ou em cidades Vizinhas Porque o Contrabandista O cara Que está matando Esse gado Para poder vender Ele não vai Correr o risco De levar Essa carne Toda para longe Sem ter uma procedência Sem ter como Comprovar Sem ter uma nota Fiscal Então muito provavelmente Essa carne toda Acredito eu Esteja sendo vendida Na região Nos frigoríficos Nos açougues Dali da cidade Do máximo De algumas cidades Vizinhas Então se a polícia Pesquisar bem Ela consegue A partir de agora Também Localizar Quem está comprando Essa carne Provável Que está vendendo Vendendo isso No varejo Está vendendo De forma Atacada Para os frigoríficos E para os açougues Então se a polícia Fizer Começar a puxar O fiozinho ali Vai chegar também Esses compradores E que também Poderiam responder Por esse crime Então toda Essa cadeia Desde lá do furto Até o abate Desossa E venda E compra Lá no açougue Isso aí tem que ser Investigado Até porque O cliente Quando chega no açougue Ele acredita Na procedência Da carne Que está sendo vendida Naquele estabelecimento Comercial Ele acredita No estabelecimento Comercial E se não tem Uma boa procedência Se essa carne Está vindo infectada Com alguma bactéria Com alguma Qualquer coisa Caramba Com verme Qualquer A gente não sabe Não sabe Como está sendo Tratado o local Onde essa carne Está sendo Esse animal Está sendo abatido E com certeza Quem está fazendo Esse serviço aí Está pouco se importando Ou se lixando Com a saúde dos outros Quer mais é ter lucro Quer mais é matar O bicho Desossal o mais rápido possível Para poder vender E se livrar do BO Ô pulseirinha Oi Faz aí a pergunta Mais uma vez Porque nós vamos Para o intervalo E eu quero saber Se a galera está participando Vai lá com você Fecha no pulseirinha Para mim por favor Ô Rude Oi O que é o que? Hã? Eu sou seu irmão Hã? Mas você não é meu irmão Como pode ser isso? Hã? Então vamos lá Eu sou seu irmão Mas você não é meu irmão? É Como pode ser isso? Como pode ser isso? Boa pergunta Eu vou deixar essa Para os nossos telespectadores Vou para o intervalo E espero a sua participação Nas nossas páginas Lá no Futura TVC Não saia daí não Por favor, não saia daí não JP News Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver Já tem gente mandando mensagem aqui Tem a Sara Soron Sara Soron? Tem a Giava Aparecida O pessoal já está respondendo lá Segura aí A gente volta já já Pulseira de Prata Em soluções Tietê Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem Com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar Qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM Fatura O Churrasco na hora Churrasco na obra Churrascão da cultura O jornalismo comunitário Com o dinamismo E a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora Com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo De segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM E também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você Sempre o melhor Casa das cores Casa com você Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo Com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM E pela TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro E Eucamad Ligue 3524 1422 RCN Notícias Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Informação Descontração Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou Você já sabe Se liga na TVC Né pulseirinha Positivo Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às 5h30 da tarde No seu Pulseira de Prata Apoio Gacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral E ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Estamos de volta, meu povo E olha, para você que está aí junto com a gente Uma excelente noite para você nesta sexta-feira Muito prazer, eu sou o Rudinei Vieira Seguinte, me segue lá nas redes sociais, viu? Estou no Instagram, hein? Se você ainda não me acompanha no Instagram Coloca aqui o Instagram para a galera, meu diretor Arroba Rudinei Vieira Vai lá na parte de busca Não, esse não É da TV O meu Instagram aqui, ó Arroba Rudinei Vieira Esse daqui, ó Isso, obrigado Foi melhor aqui Esse aqui, tá, minha gente? Segue lá Arroba Rudinei Vieira Escreve desse jeito aqui mesmo, ó E é com D mudo Não tem o I aqui depois do Rudi Então é com D mudo Rudinei Vieira Corre lá para o Instagram Pesquisa lá a Rudinei Vieira Desse jeito aqui O primeiro que vai aparecer sou eu Então me segue lá no Instagram Para a gente poder trocar ideia Tá bom? Estou esperando você lá no Instagram, minha gente Final de semana, tá aí Vou postar um monte de bobeira Olha, a manicure Teria sido furtada Por cliente dentro do salão, hein? Enquanto fazia o serviço Vamos ver Caramba Uma manicure de 35 anos Procurou a delegacia de polícia civil No início da noite Desta quinta-feira Para registrar um boletim de ocorrência Contra uma cliente Ela que tem um salão de beleza No bairro Jardim Cangalha Zona Norte de Translagoas Estava atendendo a mulher Quando por volta das quatro horas Ela percebeu que a cliente Havia subtraído 280 reais Faturamento do dia que estava Dentro de uma agenda A mulher relatorou na delegacia Que estava atendendo essa cliente De 51 anos Quando precisou sair e ir ao banheiro Ao retornar Ela viu que a cliente Teria se levantado Estava voltando rapidamente Para a cadeira E teria mexido na agenda Onde ela aguarda o dinheiro O faturamento do dia Ela estranhou o fato Da cliente ter se levantado Estar com as unhas Semi-pintadas Já borradas E ainda Bastante nervosa A mulher desconfiada Foi dar uma olhada Na agenda E percebeu Que o faturamento do dia Os 280 reais Não estavam lá Ela indagou a cliente Sobre o dinheiro A mesma disse Que não teria pego E que ela poderia Revistar a bolsa Ficou bastante irritada Quando a vítima questionou Mas e a blusa Que está suja de esmalte Desconfiada Que a cliente Teria guardado o dinheiro No sutiã Ela disse Que chamaria a polícia A cliente revoltada Levantou Saiu dizendo Que iria à polícia Denunciá-la Por falsa acusação Mas não foi A única pessoa Que foi até a delegacia Foi a vítima Que registrou O boletim de ocorrência Por furto E o crime será Investigado pela Segunda delegacia De polícia civil Que sacanagem né Que cara de pau É minha senhora Que feio Que coisa mais feia Pegando que não lhe pertence Isso é roubo Isso é furto Além de ser Uma baita De uma sem vergonhice Mulher coitada Está ralando aí Para conseguir um pouquinho Para conseguir pagar as contas Agora no final de janeiro No começo do ano né E a senhora vai lá E afana o negócio Olha que coisa mais bonita Parabéns para a senhora Que vergonha Que vergonha Quero que a senhora Fique famosa aí no bairro Quero que todo mundo Sabe quem é a senhora Para ninguém mais Querer prestar serviço Ficar de olho Ficar esperto né Porque quem tem a mão ligeira Assim tem que ficar esperto mesmo Quem tem a mãozinha boba assim Tem que dar um baita Um safanão Para tomar vergonha na cara Pedala Olha um trator Um trator foi furtado De dentro de uma propriedade rural E ainda falando de furto Uma pecuarista compareceu A delegacia de polícia Por volta das 13 horas de ontem Informando que teve Seu trator Massey Ferguson E outros objetos Furtados De sua fazenda Localizada Nas proximidades Do rio Aporé De acordo com a ocorrência A vítima Mulher de 67 anos Informou a polícia Que seu filho Foi a propriedade Da família Na manhã de ontem E notou que o cadeado Da propriedade Foi arrombado Constatando ainda Que a máquina agrícola Sendo um trator Massey Ferguson 290 Com lâmina De cor vermelha Que estava no galpão Havia sido furtado Acrescentando Que também foi arrombada A porta da casa E vários objetos Não sabendo especificar Também Foram levados Diligências foram realizadas Pela região E a perícia Foi acionada Com parecer ao local O fato Teria ocorrido Durante a madrugada Do dia 19 Para o dia 20 Eu estou falando aí Olha o trabalhador Se dando mal sempre Olha o trabalhador Sofrendo na mão Da bandidagem Olha o trabalhador Rural do homem do campo Sofrendo com esse bandido Sem vergonha Está fácil não Minha gente Está fácil não Olha Olha Não esquece De compartilhar Nossa live Coloca aqui As redes sociais Eu quero Convocar o pessoal Aqui Viu meu diretor Para correr lá Na nossa live E responder a charadinha Do pulseiro Que está bem legal hoje Qual que é Fala aí pulseirinha Ô Ruth Que é o que Eu sou seu irmão Mas você Não é meu irmão Me responde Faz o seguinte Minha gente Corre lá no Facebook O endereço está aqui Cultura TVC Só colocar lá Cultura TVC Que você já vai encontrar A nossa página do Facebook Também tem a página Do JP News Comenta lá Viu O que você acha Qual que é a resposta Da charadinha do pulseira Estou aguardando a sua participação E não esquece também De me seguir Minha gente Lá no Instagram Estou convocando A toda a população Três Lagoense A me acompanhar Também no Instagram ArrobaRudineiveira Me segue lá Beleza? E olha Faz o seguinte Não sai daí não Eu vou para o intervalo Mas é muito rápido Já já estou de volta Com muito mais para você Pulseira de prata Sim Para vencer Esse inimigo invisível É importante Estar bem informado Por isso Diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo Com segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha aberta Quer ganhar um churrasco completo Aí na obra? Com direito a carne Carvão Refri E até cervejinha Acesse jpnews.com.br Barra promoções Churrasco Churrasco Na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem Com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e açougue Fábio Lanches Churrasco Na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar Qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM Fatura O Churrasco Na Hora Churrasco Na obra Churrascão Na cultura O jornalismo comunitário Com o dinamismo E a imparcialidade Que você merece Estão no TVC Agora Com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo De segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM E também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a vida Família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Unique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM E pela TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD MADEMINAS MADEFORRO E EUCAMAD Ligue 3524 1422 RCN Notícias Conhecimento a mais nunca é demais TVC Educação, canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Látex acrílico pelo mais lata 18 litros a partir de 234,90 Tinta pelo piso, lata 18 litros a partir de 169,90 Casa das cores, casa com seu estilo Com seu jeito, casa com você Bom, vamos lá minha gente Agora são exatamente, deixa eu confirmar a hora aqui, ó Seis e cinco, vocês colocam o relógio errado aqui pra mim Eu tenho que ficar confirmando no celular Seis horas mais cinco minutos Vamos lá com o nosso pulseira de prata Agora eu não já falei, já vi no celular Não precisa falar mais Esse relógio aqui tá com as horas tudo errada Não, ele tá com meia hora, meia hora errado, só isso Meia hora Tá doido? Oi Daqui a pouco ele fala, ó Já acabou o programa É, eu tô... É, deixa ele Não, um minuto pra mais o plamento É meia hora, não dá, né? Vou de onde tem, tá bom? Vinte e poucos minutos errados Pelo amor de Deus Olha, vamos pra matéria Depois eu dou uma paixaladinha do pulseirinha, viu? Após consumir bebida alcoólica e drogas Homem acabou partindo pra cima da própria companheira Aí a polícia foi acionada, né? Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi solicitada a comparecer ao bairro de Lourdes Por volta das 23 horas e 40 minutos de ontem Para atender uma ocorrência de briga entre casal No local, os agentes depararam com a vítima, a mulher de 42 anos A qual informou que após seu convivente, o homem de 41 anos Fazer uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes Iniciaram a discussão Pois o autor afirmava que a mesma estava com outro homem em sua casa Após a mulher dizer que seria ilusão de sua cabeça Pois não estava com ninguém, com nenhum outro homem Este passou a empurrar por diversas vezes Tentando ali agredir a sua companheira Ele teria partido pra cima da companheira tentando agredi-la Fato presenciado pela filha da vítima Diante dos fatos aí, o casal foi conduzido à primeira delegacia de polícia civil Para as medidas pertinentes ao caso Olha, primeiramente que esse cara é um baita de um babaca Um covarde, né? Não tem capacidade de estar num relacionamento Se ele desconfia da própria companheira, ele está errado já Porque ele já devia cair fora então Se não confia na companheira, tem que cair fora Só que a resposta dela também foi complicada, né diretor Eu? Com outro homem? Claro que não, isso é coisa da sua cabeça Aí o cara ficou louco Mas, brincadeiras à parte O machão de cozinha, por que o senhor fala? O relacionamento, a base do relacionamento é a confiança Se está desconfiado, amigão, ó, cai fora Partiu pra agressão, virou criminoso Ô, pulseirinha, tem gente aqui mandando resposta Tem gente participando junto com o Pulseira de Prata na nossa live Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alexandre Garcia Ele sempre participa junto com a gente Abraço, Alexandre, tamo junto Abraço, Alexandre É, a Sara Saron também Eu gosto que a Sara Saron faz uns comentários das matérias aqui muito pertinentes Ela diz o seguinte, ó Faz as unhas e ainda leva a grana do suor da manicure Na cara de pau, malandra Vai malandra, tem até música, né? Vai malandra Ah, deixa eu ver aqui mais aqui, ó Hum, aqui ó A Sara Saron, a gelva parecida Ambas estão dizendo o seguinte, ó Se não é, se ele é seu irmão Não, você é irmão dele e ele não é seu irmão Isso quer dizer que não é ele É ela É a irmã A Sara Saron e a gelva parecida disseram que era irmã Se não é irmão, é irmã Cadê o diretor? Tá dormindo, né? Tá dormindo, né, diretor? Ô, vapa! Bom, essa foi boa, mas nem tanto Povaceiro, tô de novo, parabéns Para a nossa audiência, os nossos telespectadores Levaram mais uma, hein? Pulseirinha ficou lambendo o pandeiro A outra vai ser para segunda-feira, tá hoje? Então tá bom, fechou, bate aqui Valeu Tamo junto Tamo junto Povor, agora sim Tá na hora de dar uma cestada Cestou, minha gente Muito obrigado pelo carinho, pela audiência Que semana abençoada que nós tivemos, né? De muito crescimento, aprendizado, evolução Logicamente também contribuindo, colaborando com os nossos colegas Com os nossos familiares Calma, agora vamos dar uma relaxada Vamos dar uma descansada Segunda-feira a gente volta com muito mais para você Aqui na sua TVCHD Tchau, tchau, gente Bom final de semana Se cuida Se você for beber, ok, não tem problema Beber não é crime Crime é você beber e assumir a responsabilidade da direção Colocando a sua vida e a vida de outras pessoas em risco Tchau, tchau, valeu Tchau, tchau De prata Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau